Agora 7 horas e 41 minutos, vamos falar sobre a meteorologia com imagens de Campinas ao vivo. Aí essas cenas são captadas pela câmera instalada na nossa torre de transmissão, aqui no alto do Jardim São Gabriel. Você vê lá o céu já claro, né? Relativamente melhor do que ontem. Com poucas nuvens no céu e aí durante a madrugada a cidade registrou 19 graus. Agora faz 22 e a máxima chega aos 30 graus. O dia deve ser de sol com pouca nebulosidade e sem possibilidade de chuva, de acordo com previsão do Cepagre da Única. E durante esta semana que marca a Batalha Mundial de Combate à AIDS, várias ações em Campinas pretendem orientar a população sobre prevenção e risco da doença. Na Praça Rui Barbosa, no centro da cidade, foram distribuídos panfletos e preservativos. A população também pôde ter informações sobre o teste rápido de HIV. Muita gente aprovou a iniciativa. É super interessante a informação e a conscientização também. Tem que prevenir muito. Em Campinas, mais de 7 mil pessoas têm a doença. Os casos foram registrados entre os anos de 1981 e 2013. Segundo o levantamento da Secretaria de Saúde, a AIDS atinge mais homens entre 20 e 50 anos. Desde 2007, a gente tem uma média mantida de 260 casos novos de AIDS no município por ano. Mas isso não deixa a gente tranquila. A gente não quer estabilidade, a gente quer queda. Nos últimos anos, houve um aumento na incidência em jovens do sexo masculino, com idades entre 15 e 25 anos. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, uma doença causada pelo vírus HIV. Ele ataca as células responsáveis pelas defesas do organismo e aumenta a chance do aparecimento de outras doenças, como infecções e tumores. A transmissão se dá na maioria dos casos por meio da relação sexual sem proteção, do compartilhamento de seringa ou em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados. Portanto, a prevenção é o melhor negócio. Nós estamos pedindo apenas para que as pessoas lembrem que a prioridade é a própria vida, que a prioridade é a qualidade da vida, é a felicidade. E para isso, bastam pequenos cuidados para que isso não seja comprometido até o fim da sua vida. Um reforço aqui, principalmente os jovens estão baixando a guarda e não usando sistemas de prevenção contra a AIDS, porque acreditam, não se tem mais aquelas notícias de celebridades que morreram de AIDS como no passado, nas décadas de 80 e 90, por exemplo. O problema é que a AIDS ainda não tem cura, é uma doença sem cura. E os coquetéis que são utilizados estabilizam apenas a ação do vírus, mas causam problemas de efeitos colaterais terríveis e a pessoa tem uma dificuldade enorme na sobrevida. Então, não é simples assim. Para outras informações, você pode ligar para o telefone 156 da Prefeitura. E agora vamos aos destaques do dia do Grupo Bandeirantes. Começamos com as informações da edição de hoje do Jornal Metro. Bom dia, e Dayana Rosa. Olá, Sena. Muito bom dia para você, telespectador ligado no Acontece Regional. Bom, gente, hoje o Metro traz uma matéria mostrando que ontem o presidente da Sanasa, o Arlid Lara Romeu, foi até a Câmara de Vereadores para comentar, rebater denúncias que foram encaminhadas ao Ministério Público sobre cargos aí comissionados, também algumas facilidades para um hospital no qual ele já foi presidente. Se você quiser saber mais sobre essa denúncia, é só pegar o Metro de hoje. Além disso, tem as notícias do futebol. É isso, gente. Até a próxima. Ok, Dayana. Obrigado. Agora vamos aos estúdios da Rádio Bandeirantes AM 1170. Quem está lá é o Gustavo Carvalho. Bom dia, Gustavo. Oi, Sena. Bom dia para você e bom dia para você também ligado em mais uma edição do Acontece Regional. Hoje o dia aqui na Rádio Bandeirantes já começa no Jornal Gente, quando a discussão é a novela política de Paulínia, né? Você deve ter acompanhado aí nos principais jornais que a Prefeitura está com entre e sai, né, de chefes do Executivo. O presidente da Câmara, Marcos Fiorella, assumiu ontem o cargo do Executivo, mas o prefeito Edson Moura Júnior do PMDB conseguiu na Justiça voltar ao cargo e ele já deve ser reempoçado hoje mesmo. Pois é, essa situação, como é que fica a cidade, hein? Você que mora aí em Paulínia, entre em contato conosco para dar a sua opinião e então faça essa participação. E hoje também, aqui na Rádio Bandeirantes, nós vamos continuar falando sobre a Semana Nacional de Combate à AIDS, com informações bastante relevantes, inclusive as autoridades que estão preocupadas com casos de AIDS em menores de 29 anos. São estes os destaques de hoje aqui na Rádio Bandeirantes que você acompanha em AM 1170 e também pela internet em rb1170.com.br. Sena, é com você. Ok, Gustavo, obrigado. E esse embrólio de Paulínia aí com entre e sai de prefeitos é o assunto de hoje da colunista de política Rose Guglielminete. E agora vamos saber o que o pessoal da Hora do Leite está aprontando lá na rádio Educadora FM. Bom dia, Fabinho. Olá, Sena, bom dia. Hora do Leite aqui na Educadora FM, aguardando a participação do ouvinte. 32716400. A Nath está aqui já atendendo, se cadastrando. Aliás, atenção você que está fazendo o cadastro para a mamata de hoje. Temos R$ 1.650, uma grana legal para você aproveitar e pagar aí as dívidas do final de ano. Então, comprou um presente de Natal, não é mesmo? Além de grana, além de prêmios, temos panetones, cacau show, educadora de hora em hora. E também vai ter informação com o Datena, é ou não é, Datena? É uma barbaridade, eu não sou metido não com óculos escuro, porque essa luz é brincadeira, é a luz do Benny Black. Ela vem aqui, logo que vocês vão embora, a gente fica vendo vocês até as 10 da manhã, velho. Vou falar um monte de coisa aí, vou falar do trânsito. Vamos falar. Santos do Bom parado. Tudo parado. Santos do Bom parado, eu estava até falando, é uma contradição. Santos do Bom inventou um avião e aí todo mundo parado querendo voar, velho. Vamos falar da Anel, 400 mil, o funcionário da Anel, velho. Ô, Sena, mas que Anel caro, hein, velho? Se bem que eu conheço Anéis muito mais caros, meu querido. Ô, louco, não fala não, não precisa falar não. É o que a gente tem pra hoje aqui na Hora do Leite, até as 10, nos 917-327-6400. Ou o nosso WhatsApp pra mandar mensagem de texto de voz, 98213-0917. É com você, bom dia, Sena. Ok, pessoal, obrigado. Olha, o pagamento da primeira parcela do 13º salário deve injetar mais de um bilhão de reais na economia da região metropolitana de Campinas. Uma parte deve ser usada para quitar dívidas. E de olho neste dinheiro, a Associação Comercial e Industrial da cidade faz uma campanha para que os inadimplentes possam renegociar os débitos com descontos em juros e multas. Os juros cobrados em uma compra feita pelo seu Jorge há alguns meses acabaram atrapalhando o orçamento. Ele não conseguiu pagar as parcelas em dia. Ficou pesado, porque a gente calcula uma coisa e eles têm juros. E aí se aumenta e aumenta e aumenta e quando chega a hora de pagar, está mais do que aquilo que a gente esperava. Para limpar o nome, assim que ficou sabendo do programa Acertando Suas Contas, promovido pela Associação Comercial e Industrial de Campinas, o pedreiro se apressou para fazer a negociação. Aí fica sossegado. É bom. A campanha que conta com a adesão de várias lojas da cidade segue até o dia 12 de dezembro. Nesse período, o consumidor que estiver devendo alguma quantia nesses estabelecimentos pode negociar e quitar os débitos com alguns benefícios. Ele vai ter um desconto bastante grande, provavelmente, na multa, nos juros, essa reabilitação do crédito para o consumidor poder voltar a comprar agora nas festas de Natal e Réveillon. Para isso, aqui na ASIC, o consumidor precisa preencher este cadastro e depois apresentá-lo na loja onde consta o débito. Cada estabelecimento vai adotar uma maneira específica de desconto para a quitação. Atualmente, a dívida ativa do comércio de Campinas é de 128 milhões de reais. Com essa campanha, a ASIC espera receber cerca de 200 pessoas a mais por dia na unidade. O valor de mais de um bilhão de reais que está sendo injetado na região metropolitana de Campinas, com o pagamento da primeira parcela do 13º salário, deve ajudar na quitação das dívidas e a movimentar a economia do município. É uma grande oportunidade para o lojista que tem uma carteira de devedores, renegociando essa dívida, habilitando esse consumidor a voltar a gastar na sua própria loja. Isso para a economia da cidade de Campinas é bastante relevante e a gente espera poder aí contribuir para que as lojas e o comércio, prestadores de serviços da cidade de Campinas, possam vender mais nesse mês de Natal, mês de Dezembro. Além da negociação, os consumidores recebem esta cartilha, com dicas de orçamento doméstico para que não adquiram novas dívidas. Muito bem, portanto a campanha segue até o dia 12, assim que fica na rua José Paulino, número 1113, no centro de Campinas. Outras informações pelo telefone 2104-9222. Bom dia, pessoal. O vai e vem na principal cadeira de Paulínia continua. Ontem, para vocês terem uma ideia, assumiu como prefeito interino da cidade o presidente da Câmara, o Marquinho Fiorella do PP. Ele entrou no lugar do Edson Moura Jr., que acabou sendo empossado como prefeito em julho do ano passado e ficou no cargo até ontem, porque o Tribunal Regional Eleitoral caçou o seu mandato por fraudes nas eleições de 2012. E por que ele foi caçado? Porque quem era o candidato concorrendo nas eleições de 2012 era o Edson Moura, que era o candidato pai. Poucas horas antes da eleição do domingo, o prefeito, então, o Edson Moura, saiu como candidato e colocou o filho no seu lugar. E o que a Justiça Eleitoral entendeu é que foi o seguinte, houve uma fraude porque os eleitores acabaram votando no pai, mas elegeram o filho que, segundo a Justiça Eleitoral, era completamente desconhecido. Os advogados dos PMDBistas dizem que não houve nenhuma fraude porque a Justiça Eleitoral permite que haja substituição de candidatos até as 19 horas do dia anterior. No entanto, o tribunal, os desembargadores sustentam que o Edson Moura já sabia que não poderia ser candidato porque ele estava barrado pela lei da ficha limpa, ele levou a candidatura até as vésperas das eleições já sabendo que ele iria colocar o filho dele no lugar dele. Bom, enfim, então o Edson Moura Júnior tomou posse, mas foi caçado agora e ele está tentando reverter porque ainda cabe recurso. Se ele conseguir reverter essa decisão, ele volta no cargo nessa quarta-feira. Se não conseguir e se o Tribunal Superior Eleitoral então caçar definitivamente o seu mandato, quem volta para o cargo é o José Pavan Júnior do PSB que ganhou em segundo lugar e que chegou a ficar alguns meses em 2013, até julho de 2013, mas acabou também saindo do cargo para dar lugar para o Edson Moura Júnior. Então é uma confusão danada, o eleitor é que fica nesse meio. Então, assim, o que pé que está? O presidente da Câmara assumiu a prefeitura, o Edson Moura Júnior pode voltar até quarta-feira, se ele não voltar e o TSE caçar o seu mandato em definitivo, quem assume é o segundo lugar, que é o candidato do segundo lugar, que é o Pavan. E é isso aí, gente. A gente vai ficando nessa confusão de prefeitos, tomando posse, saindo, e a cidade é que fica penalizada, principalmente no caso de Paulínia, na área de saúde. Bom, eu volto amanhã para falar mais com vocês sobre eleições, até. Nesse vai e vem de prefeito, essa cidade está uma bagunça. Edson Moura Júnior conseguiu suspender essa decisão no Tribunal Regional Eleitoral. No despacho, a relatora do processo, a desembargadora Diva Malerbi, disse que acolheu o pedido do prefeito para evitar a alternância na chefia do Poder Executivo Municipal e a preservação da estabilidade política. Marquinho Fiorella ficou no cargo como prefeito interino por menos de oito horas. Ele foi notificado no final da tarde pela juíza Marta Brandão Pistelli. E daqui a pouco, as notícias do futebol e dicas de como pedir aumento salarial para o seu chefe. É só um minutinho, aguarde.